Analisando bonecos dos Bananas Splits Barra Produtos Um telefone dos Bananas Splits Então, é... Será que ligam a cobrar? Ah, que bonitinho são aqueles bonecos de cabeça Que você toca aí e a cabeça balança Será que eles dançam ragatando? Banana... Eu tenho que ver isso direito Conjunto Banana Split com Fligo Laranja Drupal amarelo, bingo, rosa e snorke marrom Se isso for oficial, eu tô impressionado, viu? Eita Ganharam o calvinho... Epa! Cadê o chapéu deles? Aí é pra lascar, viu? Ali, ó Agora o Fligo tá verde e o snorke azul E por acaso tem um pato Donald de laranja tendo um derrame Uma máscara do bingo dos Bananas Splits sem olhos Ô, meu pai Aí, ó É nisso que dá É nisso que dá, chamar o Fligo pra tomar uma Olha o que fizeram Dos mesmos criadores de O Senhor dos Anéis Os Bananas dos Anéis Estamos bonitos hoje, né? Pensava que meus óculos eram quadrados, não redondos É, mas não tá tão ruim assim, né, snorke? Snorke? Só eu que chegar à conclusão que a gente tem que parar de beber Não me diga! Ó, não sou oficial, mas estão até aqui bonitinhos, véi Pera aí Estão vendendo o mercado livre E é assim que ficou o snorke depois do último Fligo não quer tomar uma Ou depois que ele resolveu imitar o Dati e chamar o David Coe? Como é? Não Chega! Eu não quero mais Eu não aguentei ver o bingo azul Não tenho condição Acabou! Chega! Chega! Acabou o vídeo! Pronto! Acabou o vídeo! Tchau! Tchau!